Bom dia a todos, me chamo Matheus Henrique, sou estudante e bolsista na modalidade de ensino do IFSP Campus Sorocaba. Em conjunto com a ajuda do meu professor e orientador, professor Diego Rafael Nesbik Correa, eu elaborei um projeto relacionado ao estudo de física de partículas no ensino médio. Introdução. O trabalho realizado, ele pretende expor e analisar os modos de inserção de tópicos de física moderna e contemporânea no currículo acadêmico do ensino médio, na matéria de física clássica do ensino médio. E, como recorte, foi elaborado esse projeto com o público-alvo do ensino médio, estudantes do ensino médio, utilizando a temática de física de partículas. Além disso, como estamos no contexto de pandemia por conta do coronavírus, foram utilizados diferentes diversos tipos de ferramentas para o ensino remoto, como a exibição do documentário Particle Fever, uma roda de conversa por videoconferência e recursos didáticos abertos e questionários online. Esse documentário Particle Fever, ele retrata a história do desenvolvimento da teoria e comprovação dessa teoria do bóson de Higgs, que é uma partícula elementar que dá origem à massa. Bom, como eu já disse, os objetivos desse trabalho estão baseados na exposição e análise dos modos de colocação de itens de física moderna e contemporânea, como a física de partículas, no currículo escolar dos estudantes no ensino médio. Os materiais e métodos utilizados nesse trabalho, eu vou apresentar um pouquinho sobre eles. Primeiramente, eu gostaria de salientar que a turma abordada constitui um total de 41 alunos, sendo sete pessoas do gênero feminino e 34 do masculino. Além disso, o projeto seguiu três etapas principais. Primeiro foi a organização do evento, que seria o Cine Debate, depois a divulgação do Cine Debate e, por fim, a apresentação do Cine Debate, que estaria no centro do nosso projeto, sendo o mais principal. E depois, temos também os temas abordados no Cine Debate, que seriam os modelos atômicos, o desenvolvimento da mecânica quântica, as partículas elementares, o modelo padrão, o bóson de Higgs e a origem da massa. Resultados. A imagem que vocês estão vendo é uma captura da tela dos estudantes que participaram do nosso Cine Debate na plataforma Google Meet. E, além disso, também foi possível extrair alguns comentários dos estudantes que participaram do ensino médio, participantes do ensino médio que participaram do nosso evento. Eu cito. Foi uma forma muito legal de passar mais informações interessantes sobre a matéria de física, sem ser maçante. Fecha aspas. Em um outro comentário, abre aspas. Apesar de ficar confusa com muitas fórmulas, acredito ter entendido a ideia geral. Abordar temas fora do conteúdo principal referente realmente é interessante, ainda mais quando se trata de curiosidades presentes em nossa realidade. Aliás, o bolsista também estava empenhado em nos ajudar para o debate. Merece meus parabéns. As conclusões desse projeto são baseadas na importância da divulgação desses itens, uma vez que proporcionam uma maior perspectiva aos estudantes do ensino médio sobre os conteúdos das ciências exatas e também um entendimento melhor das tecnologias, já que estamos na era da informação. E isso é muito útil. A participação dos estudantes foi efetiva e significativa também. E as referências utilizadas nesse trabalho estão baseadas no trabalho da dissertação da Alvarenga, que é uma ótima referência no quesito do ensino de física moderna. a Housen e Martin, no quesito da própria disciplina de física de partículas, e o mundo da educação com um artigo sobre o modelo padrão de física de partículas, que nos ajudou bastante também. Agradecimentos. Os integrantes desse projeto agradecem ao IFSP Campos Sorocaba pela Bolsa de Ensino, e eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. 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 Obrigado.